Bom, vacinas pediátricas contra a Covid-19 aqui no município de Rolim de Moura, de acordo com as informações, não há essas vacinas neste momento. A gente vai começar com a Rose Aparecida, que é vacinadora, que vai explicar um pouco mais sobre esse assunto. Rose, essas vacinas então não tem disponível nas unidades neste momento? Então, na realidade a gente soube dessa informação hoje, o Albert Sebi ainda tem doses. Nós ainda estamos com dois frasquinhos, com 10 doses cada frasco para estar usando. Provavelmente hoje eu creio que encerra, porque a gente tem o atendimento do dia e temos um evento noturno. Mas aí vamos aguardar chegar mais doses de Porto Velho. Porém, essas doses têm, porém elas não serão feitas à noite, porque à noite irá um público diferente. Sim, a vacina de uso pediátrico, ela é indicada no período da manhã, principalmente se é uma vacina nova, que pode vir a ter reações vacinais de febre, dor, alguma outra coisa ainda desconhecida, que a gente sempre orienta amanhã a ficar cautelosamente cuidando. Então a gente evita que essas vacinas sejam feitas principalmente em âmbito noturno. Rosa Cabana, essas vacinas têm previsão de quando chegará uma próxima remessa? Não foi passado nada para a gente ainda em relação a essa questão das doses para chegar. Mas assim, eu creio que não deve demorar, né? Porque a gente sabe que o número de Covid tem aumentado muito e que o Estado está enviando vacina corretamente para que o município tenha disponível a população. Eu creio que até semana que vem a gente receba sim. Os pais têm procurado vacinar seus filhos contra Covid aqui na unidade? Então, não temos ainda um número muito grande de pais à procura, mas já aumentou, assim, né? Vagarosamente eles têm tomado consciência da necessidade de trazer seus filhos também para vacinar, até porque a maioria dos adultos estão vacinados. Então agora a gente tem também essa preocupação com as crianças. Eu acho que essa questão do trabalho na escola, de estar indo vacinar nas escolas outras vacinas e também divulgando a situação da vacina contra Covid, porque não está sendo feita em âmbito escolar, mas divulgando para que os pais tragam a sala de vacina e aumentou um pouco mais o fluxo. A partir de que ano, Rosa, pode-se tomar essa imunização? Então, a partir dos 5 anos de idade, a gente tem hoje a vacina da Pfizer liberada, né? De 5 a 11 anos é usada a vacina de uso pediátrico, Pfizer pediátrica, e a partir dos 12 é a Pfizer de uso adulto.